Você é o teu amigo, passa o tempo inteiro a reclamar Que na vida não tem mais saída, que os problemas não vão acabar Quando chega a noite tão longa, solitário começa a chorar Anunciado você me pergunta se alguém poderá lhe ajudar Jesus é a alma da vida, o pão que nos traz A vida é eterna em paz, é ele que pode salvar E creio o Senhor, sua vida, o que é rebelde E as lágrimas todas nos céus Jesus te acompanhou em julgar O Cristo entrar em tua vida No dia em que a ele acertar Será uma mudança tão grande Seus caminhos vão redireitar Você vai sentir muita alegria Cristo vai abençoar o teu olhar E no teu sofrimento passado Você não vai mais se lembrar Jesus é a alma da vida, o pão que nos traz Jesus é a alma da vida, o pão que nos traz A vida é eterna em paz, é ele quem pode salvar E creio o Senhor, sua vida, o pão que nos traz E as lágrimas todas nos céus Jesus Cristo, a noite em julgar Jesus Cristo, a noite em julgar Jesus Cristo, a noite em julgar